Essa é a senhorita Tetê e ela tá agora ao vivo no Câmera Privé. Use o nosso cupom PAGODEPRIVÉ2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Tem até um cliente, ele vai se reconhecer e muitas colegas de trabalho vão reconhecer. Ele já chega na nossa sala perguntando o nosso peso. Mas não é porque ele quer saber se você tá gordinha, se você tá magrinha. Ele quer saber a potência da sua pisada. Ah! Então ele fala assim, mas você pesa quanto? Qual o tamanho do seu pé e quanto você pesa? Vamos fazer um negócio. Quando ele aparecer, passa o meu contato. Fala pra ele que você tem alguém com um pé grande e peso adequado. Qual o tamanho? Qual o tamanho? 4'3". Meu Deus do céu, uma lancha. 4'3 e muito peso pra ele. Ele vai ver o que é. Eu esmago. E eu ainda falo, olha, tem uma pessoa aqui que tem um peso que eu acho que você vai gostar. Uma pessoa assim, né? Grande. Uma pessoa grande. Só pra você ter ideia, o tamanho do pé dele é 43. Aí ele já vai se animar. Eu não sei se eu teria coragem. Você acredita? É porque você tem bolas, querido. Exato, exato. Por isso que eu não tenho. Então por isso eu consigo. Você vai na boa. É. Acontece. Mas isso assim, foi na minha vida pessoal. Entendeu? E foi uma experiência. Então assim, eu acho que eu não teria um relacionamento mesmo com uma pessoa que quisesse apanhar toda hora. Eu acho que ia enjoar de ficar batendo. Com certeza. Nas suas lives, ali no Ao Vivo, você costuma ficar nua? Fico. Tranquila? Fico, fico. Vai desenrolando um papo? Fico. Fico se eu quiser. Sim. Tem gente que às vezes não quer que eu fique nua. Entendeu? Quando tá muito calor, eu falo, meu querido, sinto muito. Hoje é pelada. Preciso ficar pelada. E a gente não fica pelada no chat tradicional, né? Sim, eu não vou fechar. No grátis, isso. No free, né? Então quando passa pro fechado, eu já começo a tirar tudo. Falo, gente, sem condições. Sem condições. Eu moro no Rio, porra. Pois é, como que eu ia ser dominatrix de vinil, Adriano? Não dá. Tudo é trabalhada na borracha preta. A primeira dominatrix que só fica pelada, do Brasil. Não é, não é? Não tem condições, sabe? Faz sentido. Gente, eu moro no país tropical, na cidade que é o umbigo do mundo. Não dá? E aí você tá pelada e com o chicote na mão. Exato. Agora eu vou quebrar o seu... É, já chega assim, ó. Ô, que isso? Eu não tenho... Calma, Siri, não é com você que eu tô falando. Gente. Ela ficou incomodada. Ela falou o quê? Eu não tenho... Não, eu não tenho um corpo. Ai, querida. Safado. Vai apanhar. Vai apanhar. Essa mulher voltou a ser... Que? Deixa eu te falar um negocinho. Não é garrafa pet pra reciclar. Que? Não é garrafa pet pra reciclar. 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 Não é garrafa pet pra reciclar.